O atacante Nicolas fez duras críticas à Federação Paranense de Futebol por conta das péssimas condições do gramado no estádio Diogão Na vitória do Paissando por 1x0 contra a equipe do Caeté, o jogo foi no estádio São Benedito, o Diogão Falando das condições do gramado, da permissão da FPF em fazer o jogo nesse local Que era para ser no Mangueirão, só que o jogo foi no Diogão e tem total razão Enquanto a FPF coloca o jogo no Mangueirão, não deixa a rempação jogar no Mangueirão por conta do jogo do Flamengo Elas não cobram os times do interior por melhorias no gramado, por vetar o gramado E aí você tem jogos terríveis em gramados ruins, inclusive esse, apesar da vitória de 1x0 O gol do próprio Nicolas que fez essa reclamação e é bem pertinente